Música 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 Esti trite cauce bine Esti doi? Da, da Mas se trântes... Mas agora era assim! Não! Ah! Vai de mim! Vai de mim! É de Tolomac, frate! É de Tolomac! Circulatia se desfassoara deja in conditii foarte grele. In centrul Tucevei, unele masini nu-si mai pot continua drumul. Alti au incercat sa o ia pe contrasens. Aplausos! 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 Aplausos!